E galera, beleza? Estamos de volta aqui no Ark, na série Crystal Ises. Fala Caligame. Olá pessoas! É isso aí galera, hoje nós vamos tentar fazer essas bolinhas amarelas aqui, que são as paradas principais desse modo, pra poder a gente domar todo mundo, e também fazer essas armaduras aqui, deixa eu ver se eu acho. Essas aqui, ó. Parece que é bem fácil de fazer, ó. Cinco bolinhas, e a gente consegue fazer essa armadura aqui, ó. Inteira, né? E parece que ela já é tech, e não sei do que vai usar pra poder alimentar ela, aquele elemento a gente não tem, né? Deve ser essa própria bolinha aqui que usa, mas não sei. Não sei como é que é. Só sei que a gente vai ter a armadura tech, eu acho que é tech, né? Porque essa armadura aqui, ela tem aquela aparência lá maneira, chega aqui e ela é um palhaço, mas... Essa armadura aqui, tomara que não seja um palhaço também. Mas, uma coisa legal também que tem aqui é que a gente dá pra gente pegar a bolinha, e fazer uma argentava de poison, pra poder a gente tomar os bichos, ó. Com três bolinhas. A cara deu uma pesquisada aqui, essa meatball, ela... A gente consegue fazendo amarelas, deixando amarelas estragar, aí vira azul. Então, se a gente estragar três amarelas, vamos ter três azuis e vai... Tomar uma... Tomar não. Tem uma argentava de poison, que é por sumo. A gente dá pra fazer vários bichos desse aqui, ó. Tem um pinteiro aqui que é sinistro, ó. É de dano, ó. Dá um ataque de fogo quando aperta o C, tá dizendo ali. Tem um dragão aqui também, ó, que é só a pérola negra e meatball, e... Não é tão difícil também, né? É tão caro. Tem um monte de coisa que dá pra gente fazer aqui, ó. Esse aqui já é um pouco mais insaninho. Não, esse aqui é um... Um quentro... Um quentro-sauro? Ah, mas por que eu faria um quentro-sauro? Será que ele tem alguma habilidade top? Não sei. Deve ter. Ó, tem um direbir aqui, que é um pouquinho mais caro que a Argentavis. Também fala que é de poison, né? Ah, dá poison em AOE. AOE é dano em área. Poison, ataque em dano em área. Ah, deve ser em sun, né? Tem um monte de bichinho, um monte de coisa maneira aqui, que é relativamente fácil de a gente fazer. A progressão do mod parece que é essa daqui. Se você tem milhões de bolinhas dessas amarelas aqui, você é top, porque você vai conseguir fazer tudo, né? Isso aqui são só costumes. Eu acho que você tem que matar também um boss pra poder pegar armadura melhor. É, pode ser que tenha... Melhor que essa daqui deve ser só de bosses e bichões, né? Porque boss, pela vista, tem normal pelo mapa. É só você chegar e atacar ele ali, né? Só que o negócio é você conseguir matar ele. Porque ele tem 500 bilhões de vida. A gente viu no outro vídeo, o Dragãozão Gigante, né? Ele é passivo. É tipo os do Anunnaki antigos. É passivo. Só que se você for bater nele, aí o pau come. Ele não é passivo, ele é neutro, né? Mas vamos fazer aqui nossa picareta de metal. Nós precisamos de metal, carne de peixe, harimushuron, hariflower. A gente já sabe onde pega, ali embaixo tem. Vou fazer uma picareta pra carne também. A gente pega mais aqui... Coisa aqui. Tem que pegar picareta. Aí eu vou pegar... Pra picareta eu vou pegar mais metal. E depois eu faço machado. A gente pega o machado e a gente vai bater nas árvores pra pegar harimushuron. Deixa eu pegar esse metal aqui, tudo que tem aqui. Aí eu já boto pra queimar ali. E a gente faz o machado também. E também vai sete metais cozidos em cada bolinha, né? A bolinha não é tão simples assim de fazer. Mas também não é nada difícil, nada do outro mundo. Vou só pegar esse daqui. Deixa eu jogar nosso... É, mas depois a gente vai conseguir fazer uma produção legal dessa bola. Deixa eu jogar aqui os bichões. Olha, esses bichões que a gente tomou no último vídeo. A gente leva ele pra poder matar a galera que estiver em volta e tal. E também vou usar ele pra domar não. Pra fazer a carne de peixe, né? Pra comer. Faz umas fogueiras aí, mano. Vou fazer umas fogueiras. Tem recurso pra fazer fogueiras aí? Faz umas duas fogueirinhas. Bota aí pra gente assar umas carnes de peixe. A gente não tem fogueira. Aí depois a gente vai fazer isso com o grill. Que vai ser muito mais rápido também, né? Vou pegar essa pedra aqui. É esse lugarzinho que eu vim botar a basezinha aqui. Que eu tava procurando metal, né? Foi bom que a gente tem umas pedrinhas de metade bem pertinho. Não sei se a gente tem mais. Pode ser que eu andando... Opa, tem uma coisa vermelha ali. Já viu eu batendo? Uma asa vermelha ali? Só dois. Dois. Só dois. Precisa tanto se caminhar. Porque eles tem bastante lotes, né? Do SS, né? Calma aí. Eu vi uma asa batendo aqui. Uma asa vermelha. Vocês viram também? Piscando uma coisa pra cá? Ou eu tô ficando maluco? Eu vi alguma coisa aqui. Tipo que esses bichos do mod, pelo que a gente viu no vídeo passado, Esses dragões, eles... Só renderizam quando a gente chega bem perto deles, né? É sinistro. Daí, se for um bicho agressivo, E a gente for chegar perto pra ele ver, Já morreu. Porque eles são gigantes, né? Quando ele aparece, Ele já tá em cima de você assim, E te engolindo, né, cara? Ó, duzentos e poucos metais. Vou bater mais aqui. A sala do Rex, Eu acho que é level setenta e pouco. Vou deixar pra gente fazer no próximo vídeo. Porque eu já... Botei bastante level aqui. Nós estamos no terceiro vídeo, né? E eu tô level sessenta e seis. É, tá equivalente a resultados sérios, né? Eu não vou ficar ruxando. Botando tanto level assim. Não precisa disso. Deixa a gente sofrer um pouco no começo. Não precisa acelerar tanto. Deixa eu botar aqui o metal. Vou pegar uma madeirinha. Já peguei madeira pra colocar nesse campfire. Já. Tá bom. A gente vai pegar madeira lá também agora? É de paralelo? Porque a gente quer o... Quer o... O Harry Mushroom vai pegar madeira pra isso. Vou pegar... Vou lançar esse metalzinho aqui. Um pouquinho. Vou fazer machado de metal pra poder a gente pegar madeira com eficiência. A gente tem também o castor, né? Nós temos o castor que eu não sei se ele vai pegar... Se ele pega, né? É... Como é que fala? Se ele pega... É... Harry Mushroom. Da madeira. Ou se ele só vai pegar madeira. A gente precisa da sala dele também, né? Deixa eu ver como é que faz a sala dele. Se é muito caro. Se dá muito metal também. Que eu acho que vai metal. Vai sem metal, Zingot. A gente não pode fazer isso agora. A gente tem que deixar queimando bastante. Cimento a gente tem. Metal não tem agora. Né? Muito caro. Mas eu também não sei se ele vai pegar o Harry Mushroom. Eu acho que ele só pega madeira. O que que tu acha, amor? Tu acha que ele vai pegar? Eu acho que pega sim. Eu acho que no machado a gente vai pegar mais. Se fosse uma Terezona, aí... Ô, não. Sabe com onde eu acho que também pega Harry Mushroom? Quebrando cristal. Você tá com a picareta aí? Quebrando esse cristal aqui? Deixa eu testar. Quebra eles, Zé. Eu acho que não, hein? Eu sei que vem, né? Mas no The Eyes eu não adivinha. Só que eu acho que esse daqui não vem, não. É raro, mas vem sim. É que eu não tenho picareta pra te ajudar. Não, não. É melhor não. É melhor pegar... Tem sim, eu fiz pra você. Ó, veio um. Mas não é melhor não. O melhor é a madeira lá. Será que... Mas, cara, eu acho que... Não é o machado que pega mais Harry Flá... Harry Mushroom, é? É a picareta, não é? Deixa eu ver. É a picareta, né? Que pega mais... Não, mas não picareta no cristal. Picareta na madeira, mano. Deixa eu levar meus rex aqui, que eles são os nossos... Primeiro vai ficar passivo. Nossa, bichões que a gente tomou no vídeo passado. Deixa eu botar meu trapo aqui. Peguei. Um branquinho e um vermelhão. Bonitão, nosso rex, né? Eu pensei que era um casal, né? Mas não é não. É pelo menos um level ex alto. Era 100 e 30. É top, era top, mas é legal. E nesse mod aqui, tem só muita coisa, né? Se for um bicho do mod, vai acabar com eles. E essa madeira aqui, ó. Essa madeira aqui, que tem... Ela é tipo de pântano. Ela tem umas eras agarradas nela. Ela dropa Harry Mushroom. Deixa eu ver. Ó, pegou um. Pega um só. São cinco pra cada bolinha, né? Ó, mais um. Eu acho que com o machado vem mais, pô. Acho que é com o machado. Deixa que queimar no metal lá, que eu vou subir pra coisar. Mas eu vou mostrando pra vocês. Por enquanto, eu vou podendo... Eu vou pegar... É... Harry Flower. Porque Harry Flower, ela é muito fácil, né? Nessas plantinhas aqui, azul. Então eu vou catando aqui Harry Flower logo. Esse aqui, como ele não vem, não, vem? Não, nem dá pra pegar isso. É dessa daqui que vem, azulzinho. Harry... Harry Flower. E o Mushroom, eu pego quando tiver com o machado de metal. E a gente tem que... Aí, rapaz. Tira que o Jax mata, ele? Boa. Não, peraí. Precisa do Jax, não. Toma. Hum. Agora mais. Quer comer, não? Ah, não ataca a bicha desmaiada, né? Lembrei. Ó, é essa árvore aqui, amor. Tá pegando aqui? Essa árvore aqui, ó. Essa escura. Pegou? Essa árvore escura. Tá saindo lá, né? O nosso... O nosso metal. Eu tenho uma chadinha em meia boca aqui. Tá. Tá pegando... Um monte de... Um monte de florzinho aqui. É, com o machadinho ruim não vai, não. 29. Com o machadinho ruim, é bem ruim, né? É bem ruim. O ruim é muito ruim, tá ligado? Ainda bem que tem muita... Muita plantinha azul, mano. Pra gente pegar... Harry Harry Flower aqui nesse mapa é mata, né? É muita coisa. E a gente tá de segurança, velho. A cela do Rex... A gente poderia estar andando com o Rex. Até pra formar o peixe seria bom ele montar nele. Só que tá aqui, ó. Leve 74. Mas a gente vai ter que matar uns peixinhos na mão mesmo. Tipo, mandar eles matarem. E tal. Olha o tanto que tem aqui. É, tem lugar que tá... Chega a estar azul. Com o mundo. Olha só. Lá pra frente também, ó. É muita. Vamos pegar umas... Tá bom já. Já tô quase sem. Tipo, não adianta ter tanta dessa e não ter dos outros, né? Tipo, tem que ter Harry Mushroom também. E também a gente tem que achar um farm de metal melhorzinho que esse que a gente tem, mano. Verdade. Só metadinho. Muito pouco. Ai, meu Deus. Olha a linguinha. Vamos pegar. Vamos subir lá. Porque ele deve ter assado uma quantidade de... Ah, eu vou matar esse... Isso aí. Dá uma treinada no nosso Rex. Não quer? Aí, espera. Nossa, sim. Regaçou. O que é aquilo ali? Nada, né? Planta aí, chão amarelo. Vamos subir, vem, Rex. Pra casa. Depois eu vou... Eu vou deixar eles na descida pra não ter que ficar toda hora... É descendo eles lá. Vou deixar eles aqui. Aqui na subida da casa. Vem. Estão enrolados nas árvores lá. E aí, a gente já deixa ele aqui que a gente vai descer pra farmar a carne de peixe com a gente. Farmar uns peixes, né? Vamos ali naqueles lagos ali e botar eles pra atacar. Mara que não tenha bicho lá dentro. É. O especialista de peixe era o Espino, né? Mas não tinha o Espino? Se tivesse o Espino aqui, eu dou mal. Vamos... A gente pegar isso. Só que eu acho que a sala do Espino é mais leve do que a do Rex. Né? Aí fica mais longe ainda. Pra gente. Tem até aqui, ó. Perto de casa. Flosinha azul. Deixa eu ver aqui como é que estamos de metal. Dá pra fazer a machada? 16. Vou botar aqui. Não tem madeira, né? Aqui dentro. Fazer. E também, a gente tava farmando raid pra fazer aquelas roupas, né? Eu vou fazer só a luva aqui. Peraí, onde é que era? Deixa eu arregaçar logo todas as pastas. Era esse daqui, né? Faltou fibra. Deixa eu fazer uma luvinha. Tu não tem nenhuma armadura da boa, não, amor? Não. Vou fazer essa daqui pra você. Peraí. Essa daqui, ó. Fiz. Esse daqui também. Vou fazer uma cabeça dessa aqui pra mim que maneiro. Um monte de peça. É que a gente já tá... Eu já tô com 4 mil de armadura, tá ligado? É muita coisa. Pega aí. Pegou? Ó, o chapéuzinho tá vindo. A luva já... Ah, a luva. Você já pegou a luva, né? Peguei tudo. Tá. Pegou o chapéu. 6 mil de armadura. Mais a luva. Beleza. Depois eu faço uma... Depois eu faço uma botinha pra mim. Tô arrumando. Ó, eu tô com 6 mil. 8 mil. Caraca, é muita armadura, galera. Mais uma roupinha feia, galera. Vamos combinar, mano. Que roupinha horrível, mano. Saudade de biquíni pra... Tô vendo? Tô aí, parecendo... Tá zoado. Tá pra fora da bota, ó. Meu pé? Eu não tô de bota, não. Não deu raid pra mim, não. Não, não. Tá bom. Farmou, não. 8 mil de armadura aqui. Vai me matar, mano. Saúde, bicho do mod, mano. Então, vamos fazer uma machada aqui. Pera aí. Botar aqui isso aqui. Botar... Aqui, machada. Raid... Ih, mano. Ah, dá pra fazer mais uma. Por quê? Deu quantinha. É porque o raid tava acabando, né? Aqui. Pronto. Pega teu machado aí. Vamos lá pegar... Raid coisa. Deixa eu dar uma voltinha aqui rapidão. Só pra ver se tem mais metal. Olha pra cima, porque quanto mais pra cima, né? Acho que mais. Vai lá, vai lá. Bate na madeira lá. Bate na madeira. Ó, roupinha colorida, mano. Pra que tão colorida desse jeito, essa roupa? Caraca, tô com sede, gente. Tava lá embaixo num monte de água. Quando a gente jogou nesse mod... Nesse mapa. É, não. Nesse mod com o Faro de Mif, no começo, eu achei que a roupa era assim porque eles tavam ainda fazendo e tal. Não. Continuou. De gostar. Era assim mesmo, tá ligado. O pessoal vai fazer um negócio e fala, ah, deixa eu pintar aqui só pra ficar... Só pra falar que é do mod e depois a gente faz uma coisa mais bacana. É não, é porque eu acho que a bacana mesmo é aquela outra attack ali, né? É attack. Essa aqui, acho que essa série aqui combina com uma parada bem tecnológica, né, galera? Que a gente já começa, tipo, o início da progressão é set attack, né? Ride. Ih, vai ter que ter ride pra fazer o para-chute. Deixa quieto. Muito... Vou descer. É, correndo desse jeito. É porque eu ia procurar mais metal. Eu acho que ali em cima também é metal. Qual é a certeza? Tá queimando mais ali? Beleza, mas... Vou pegar. Como é que é? Dez? Eu ia pegar dois. Dois, dois. Dois? Ah, então não tá mudando muito. Não mudou quase nada, então, do outro machado pra isso. Mudou quase nada, galera. Chega logo que eu tenho que beber água. Daqui a pouco eu desmaio. Tá podendo subir. Você tá pegando a árvore? Ah, tem muita árvore boa, hein? Árvore que nem vem. Isso, tá vendo. Caraca, mas era pra vir mais, né? Aí bota nos rex aí, a madeira, mano. Eu tô passando muito perto dessa planta aí. Bebi. Beleza. Ó, essa daqui, ó. Deixa eu ver como achar. Ixi, pegou nenhuma. Só achei que a pegareta ia pegar mais. Caraca, achei que ia dar um... Um chão, velho. Ia vir uns, sei lá, uns cinco, tá ligado? Ah, dois. É. Tá com dezesseis já aqui. Tá com dezesseis? É. Pelo menos a gente vai ter... A gente vai ter que farmar madeira mesmo. A gente sabe voando. Aí tá errado, hein, Ark. Ó. Caraca aí, mo. Cinco numa só. Ah, a machada é melhor mesmo, galera. A machada é bem melhor. É, eu tiro o máximo quatro até agora. Peguei cinco numa só. Record. Agora não vê nenhuma. É, é bem... É bem vacilo mesmo, galera. É assim mesmo. Depois a gente vai achar um farm muito mais eficiente. Claro que a gente precisa de muita bolinha daquela, né? Tem bicho ali que vai, sei lá, trezentos de bolinha, mano, né? Aí. Fogudo doido. Pá, pá. O negócio é gacha, né? Tem gacha de Harry Mushroom? Eu acho que pode ter no Fire. Ah, não. Não tem, não. É... 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 Mega Xelon, mano. Precisava. Pra fazer muito. Mega Xelon aqui nesse mod é God, hein? Porque ela produz muito Harry Flower e muito Harry Mushroom. Né? Eu botei a Mega Xelon. Botou, né? No mapa. Botei os bichinhos também. Uhum. Dá pra domar. E ela não é, tipo, endgame, não. Dá pra domar fácil. Só agrar o bichinho pra ela e esperar lá, né? Dá pra domar. Aí a gente colocava uma Mega Xelon pra produzir, galera. Infinito. Harry Mushroom, Harry Flower, né? O que vocês acham? É top, Mega Xelon. Mega Xelon, pra quem não sabe, é a tartaruga do Gênesis, tá? Gigantona. Você botou aonde essa tartaruga? Lá pro lado daquela ilha flutuante, não foi? É, foi nas ilhas flutuantes, naquela água lá embaixo. Embaixo da água da ilha, né? Hum. Eu botei Gacha lá também, naquela ilha flutuante. Na configuração de spawn, né, galera? Ó, 25 Harry Mushrooms aqui no Rex. 25. Precisa só de 3 pra fazer o bichão? É 5 Harry Mushrooms pra fazer cada bola. Fazer 5 aqui. Tem 5 lá, já são 30. Fora as que você tá pegando aí, né? Eu tô com 23. Era bom a gente tentar destacar 100. E aí a gente vai atrás da carne. Ah, não! Quase bati no sapo. Meu amor. O sapo é meio desmaiar, galera. Pera aí. Não tá vindo nenhuma, mas... Também não peguei mais, não. Acho que secou. Vai falar, pô, vocês já pegaram muito. Não pode mais, não. Controle. Um só? Caraca, pô, o que aconteceu? Nerfaram a nossa forma de... 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 De treco. Essas árvores aqui, eu acho que é tipo as árvores do Panther no line. Por causa de uma coisa. Ou será que é do Panther, né? Mas tô nada pra Harry Mushroom. Eu sei que com a Teresinha, se a gente tivesse... Nossa Senhora. Beleza. Qual hack você quer que ele botou? Tem no outro. Nossa, tem muita leve pra ele parar, galera. Vou botar só melee, mano. Eu espero que ele me pegue muita carne. A gente não vai ficar usando ele mesmo pra matar os outros bichos. Então. Acho que tem que botar ele pra pegar carne de peixe ali. A gente tinha que arrumar um laguinho de maneira assim. Isso é termo agressivo num lago. Aqui, 25. Ó. 51. Um pouco de raid. Madeira. Bacana. Ah, foi bom. A gente pegou essa madeira também. Muito bom. Deixa eu dividir aqui a carne aqui. Pra esses caras. Não, peguei tudo. Aí, dividiu. Shift e arrasta, hein, galera. Já vi gente perguntando como é que divide item. Shift. Segura o Shift e arrasta aí. Separa. Separa por igual, né? Quantidade é igual. Se tiver 50, vai 25 pra cada lado. Ó, deixa eu... Colocar ali o... O Harry Mushroom. Nós já temos... Já temos dois itens. Dá pra gente fazer agentáveis. No fim do vídeo, eu acho que dá pra gente ter uma agentável dessa daí. Aí, a gente vai lá. Pega um pouco de carne de peixe. Aça tudo, né? E o metal. É... Sete metal pra cada... Sete metais pra cada bolinha. Eu vou ali em cima agora. Minha água tá ruim de... Ah, não. Minha água tá boa. Vou botar aqui, ó. Vou botar aqui na mesa do mod. 110. 51 desse. Ó, tem 63. É... Harry Mushroom. São cinco só. Não, são sete. Hum. É. São sete. Pensei que era cinco. Por que que eu tava com cinco na cabeça? Deixa eu botar aqui... Botar mais madeira aqui, né? Vai que falta. Tô raidando a casinha dos castores. Tem um pouco. Eu tenho um metalzinho ali. Ah, é. Tá pegando... Mas só tem cimento. Não vai vir... Às vezes vem, né? Mas bem raro. Veio Harry... Ixi! Veio Harry Flower. Harry Flower. É. Tinha que vir Harry Mushroom. Tipo um pack de cem, já pensou? Aí você tá... Eu vou aqui em cima que eu acho que aqui tem metal, galera. Pera aí. Deixa eu lançar. Beleza, galera. Aqui no topo, no topo, no topo da ilha... O metal tá aqui, ó. Onde é que a Kali achou? A Kali falou que tem... Que tava aqui em cima. Ó, metal com musgo aqui. É no topo, no topo. Aquele é que eu tava subindo a primeira vez que eu voltei por causa da comida. Por causa da água, né? Ué, acabou minha comida já. Deixa eu pegar aqui um pouco. Eu não acho que não consigo levar tudo, não. Era pra eu estragar um bicho, né? Aqui a gente tem que ter um voador. Aqui a gente vai um voador. Tô pegando isso aqui mais pra adiantar a parte do... Sete metal em cada bola, né? Bolinha amarela. Cara, eu tô com uma fome que não passa nunca, mano. Tô sempre com fome. Tá doido? Posso pegar metal também? Pode. Deve. Porque senão eu não vou conseguir levar. Vou pegar comida aqui, porque senão... Vou morrer. Pegar um metalzinho. De boa. Muito fácil. De repente eu trago o bichão pra cá, né? Mas eu acho que a gente vai ficar pesado, não. Vou te manhar aquele dilo ali logo. Aquele é o tal do vacilo, né, velho? E eu acho que você tá do lado oposto do meu, viu? Quando eu tô te vendo aqui, tem um monte de cadeira. Não é? Então eu tô no outro lugar com metal. Porque aqui também tem muito. Acho que tem mais que cinco. Você falou que tinha cinco. Ah, eu tô do teu lado, mano. Tô te vendo. Ah, então é aqui mesmo. Olha pro lado aí que você vai. É aqui mesmo. Deixa eu te dar um negócio, deixa eu te dar um negócio. Vem aqui, vem aqui. Pera aí, joga aí. Ah, bolinha? Dá pra comer isso? Não, acho que dá. Não dá não, não dá não. Isso é pro negócio do evento, ó. Vou quebrar a pedra. Tem uma lá pra frente, não tem? Descendo. Lá que desce. Pro lado de lá que desce, né? Acho que tem... Talvez tenha mais pro fundo, né? Também. Mas não vamos não. Vamos descer. Vamos pra cá. Ó, tem que pegar esses daqui que tá aqui. Ó, tem essa. Acho que só tem essa e deve ter alguma pra ir pra frente. Mas é bastante aqui em cima. Eu acho que dá pra gente botar a nossa plataforma aqui. Depois que a gente fizer as rentáveis, que a gente vai poder voar. Porque aqui também fica muito alto pra gente ficar descendo e subindo. Tem que ter o voador. Aí bota lá naquela ponta, a basezinha. Aqui em cima tem um caminhozinho bacana, tá vendo? Pra fazer aqui. Eu acho que aqui é bom pra gente morar. Aí é só pra lá não. É só construir um pouco alto do terreno. Que o terreno é meio ruim, né? Meio irregular. Deixa eu ver. Ah, não tem mais não. A descida é aqui, né? Deixa eu ver. Aqui, ó. Desceu. Aí é só pra esquerda ali que é a nossa base. Nossa plataforma, né? Agora a gente tem que pegar carne de peixe. Já pegamos Harry Flower. Pegamos Harry Motion. Né? Pegamos metais. E vamos... Eu vou ver se a face eu tá fora pra poder ir mais rápido. Era pra onde eu tava vindo mesmo, ó. Eu vim pra cá. Só que eu voltei por causa da água, né? Ó. Tá vendo? Ali já tá a nossa coisa. Só subir e virar a esquerda. Aí... Aí a gente pode fazer... É... Fazer a coisa lá em cima. Só que agora não, porque, né? Vai ficar muito longe da... Da parte dali. Olha como é que já tá de metal. Aqui, cinquenta e poucos. O que é que precisa mesmo fazer? Precisa, né? Pra ficar mais rápido. Fazer outra forja. Flint. Acho que vai fibra, não é? Tete, madeira, pedra. Pedra pra caramba. Deixa eu ver. O que que falta? Eita, Firge. O que é isso? Falta raid. Ah, a gente tá sem raid, né? Tem um pouco aqui. Se tivesse uma ataque, a gente compa ali. Eu até pensei. Eu pensei a gente compa ali. Ah, tem aqui. Fazer mais uma forjinha do mod. Tá aqui pra dentro dos negócios. Botei raid flower e mochão aí dentro, tá? Aham. Vou tá aqui assim, meio que dentro da outra. Pegar mais um pouquinho de madeira aqui. E aí, a gente botou metal lá, amor? Coloquei. Acho que foi trezento ou quatrocento. Ah, aqui estamos cheios de metal, gente. Lugazinho bom de metal. Aí agora eu vou dividir aqui o metal. Segurou o shift aqui, arrastou. Aí vai queimar duas vezes mais rápido, né? Legal. É melhor. Já tá bom. Vou botar dentro dessa mesa aqui, né? Porque aqui a gente usa mais coisas. E aqui tem mais slots também. Vou botar aqui. Vou botar tudo aqui dentro. Tem quinhentos slots nessa mesa. Já é o nosso baú, tá ligado? Nem precisa mais de nada. Agora só precisamos da carne de peixe, tá vendo? Ele é cookie de fish meat. Então vamos descer. E eu vou pegar a carne até pra mim, né? Acorda você, que você não vai ser usado agora, não. Tá aqui um tempão do lado de fora. Deixa eu guardar isso aqui. Vamos descer aqui, o nosso rex tá ali. Aí eu vou pegar... Pegar carne de peixe. Pegar tudo que a gente vê pela frente, a gente já matando. Porque a gente precisa de raid também, né, galera? A gente precisa de raid. Correndo pra caramba toda hora. Morrer de fome, de sede, de tudo. Mas tudo muito longe. Mas vai melhorar a vida. Quando a gente vai pegar o voador, a gente vai ficar mais de boa. Mais de boinha. Talvez a gente consiga fazer até duas, irmão. Rentáveis. Não pra mim ou pra você, né? Porque ficar os dois a pé... É, ficar um voando e o outro a pé não presta, não. Dá certo. Deixa eu comer esse daqui. Beleza. Onde é que tem um rio top de peixe pra gente agora? Pra esquerda, acho. Pra esquerda? Descendo pra esquerda? Aqui pra esquerda já tem rio. Pro lado do castor ali era bom também, não? Também. Deixa eu ver aqui. Ó, tem um rio aqui mesmo. Rio não, né? Caraca! Você acha que queria carne de peixe? Amor, tem uma baleia encalhada gigante aqui. Não acredito, mano. Cadê a... A Jax, vem com a Jax. Será que vai dar pra gente comer ela aqui? Ela tá encalhadona, né? Pra gente ir para o Jax. Tem manta também. Acho que se você clicar nela, ela dá carne de peixe. Dá prime, né? Não é isso? Deixa eu ver. Eu vou clicar com ele nela. Eu lembro disso. Eu tô pensando nisso mesmo, mas é por causa da manta. Tá ligado? Aí você arranca um pedaço de carne. Ó, peguei. E tem peixe ali também. Não tô pegando, peraí. Acho que ele tem que chegar mais perto. Cadê? Opa, peguei. 50 carne de peixe ela deu. Ah, se você for ver... Não. Mas é 9 minutos, mano. Se você for ver, a gente tem um farm de peixe infinito aqui, mas... Ela demora muito a produzir, né? 9 minutos. Se fosse de 1 em 1 minuto, eu não matava ela não, eu acho. 50 carne de peixe já. O que você acha? Boa? Eu acho que a gente podia... Massar aqui mesmo. Não, besteira não. Vamos mandar os Jax caí pra dentro da porrada lá dentro, né? E deixa o pó quebrar, né? Não vai dar um Jax. Eu sei que tem manta. Quer matar a manta antes? Deixa eu desmaiar as matas no Pyke. Pra não ficar batendo nos Jax. Acho que eles não vão conseguir bater, né? Eles vão ficar todos lascados. Deixa eu ver aqui, pô. Manta não vai me dar dano, né? Eu tenho 8 mil de defesa. Ela dá 4. Mas o meu site é inquebrável, né? Tem essa também. Vem pra beirinha aqui. Aí eu mando os Jax vim agora. Pra beirinha aqui. Toma cuidado, senão eu desmaiar meus Jax. Pô, Jax, você não quer atacar, não? É porque é na água? Será? Meu amigo, peraí. Deixa eu testar um negócio aqui. Agressivo. Mas aí vocês não vão na água, né? É, amor. Eles não vão atacar na água, não. Vai ser. Se fosse o Espino, atacava, hein? Eu vou... A gente vai ter que bater nessa bicha aqui até... Acabar com 4.400 de vida dela. A cara tá falando que não vai dar, não. Estamina. Ixi, só dá 6 de dano. Não, eu dei soco, pô. Dá sim, dá pra não estar. Ela tá encalhada. Cadê? Deixa eu ver se tá dando. 30. Tu acha que eu não consigo matar ela dando 30 de dano pra sempre? Não. Estive mais chato com a dificuldade de dano. 32. É melhor ficar nesse aqui, que esse aqui não quebra nunca, né? O negócio é o folho e a estamina, né? A gente tem que tentar ficar na terra e ir batendo. O pé no chão, tá ligado. Peraí. Vamos revezar. Eu bate, tu bate, eu bate, tu bate. Porque isso aqui eu acho que vai dar uma... Aqui, uns 500k. Pra recuperar essa minha, eu só vi no rabo dela. Caraca. Não dá pra subir, não. Eu fiquei travado dentro dela. Ela tá conseguindo andar, né? Mas ela não sai daqui, não. Aí, mas tu falou que não dá, mas já tá acabando o dia. Rapidinho, pô. A gente tá de dano é dano, pô. Tem que ver só a estamina. Aqui é bom que ela agarrou mais ainda, tá vendo? Pensei que o Jack se ajudava a gente, mas eu não pensei que eles... Eu não lembrei que ele não atacava dentro dela. Só se a gente tiver montado mesmo. E aí a força. Deixa eu tentar descansar aqui. Acho que aqui dá pra bater do rabo, hein? Sentado, hein? Aí, bom. Acho que dá pra ir daqui, ó. Em pé na terra. Tá rasinho. Deve que eu tá, né? Onde aí? Não tá dando, não. Ah, tá agora. Deve que tá no farmar com o Spectre, tá? Farmar com a picareta, que a picareta tem de cara. Já faltando pouquinho, tu pá. Aí, tá bom, tá bom. O quê? Ela é que ela não voa, hein? Ela voa, não. O quê? Vou sim. Deixa eu farmar. Inventário. Ah, tem uns treco aqui. Vou pegar só pra dizer que eu peguei. Vamos farmar isso logo antes que alguém coma o meu peixe. Picareta. E vai vir... Ah, tá vindo prime de peixe, mano. Deixa eu ver com o machado. Ah, mas essa carne aqui eu acho que não vai funcionar, amor. Ela só vem prime de peixe. Machado não adianta. Tá vindo mais raid. Tô afogando. Ah, dá pra subir, né? Ah, galera. Tá vindo só prime, mano. Deixa eu ver se você quer vir carne, cara. Valia mais a pena deixar ela viva, né? Valia mais a pena deixar ela viva e ficar pegando 50 em 50. Mas é 10 minutos. Ah, tem um é barão. Tubarão demais. Tubarão dá. Dá? Tubarão dá. Só dá um... Só dá um... Já era assim. Não, eu vou dar uma picada nele. Pô, o tubarão é bom. Pera aí. O tubarão pelo menos segue a gente, né? Ah, você aqui. Deixa eu ver se ele é agriminho, tubarão. Que aí eu... Que aí eu pego ele pra cá e desmai ele aqui. Que bom, né, galera? Consegui desmaiar o vacilo. Deixa ele vir. Desmaiar todo mundo agora. Bastante carne de peixe agora. Pronto. Agora foi. Tô afogando. Deixa eu dar uma descansada. Dá até pra gente dar mais. 135 e tal. Mas eu acho que a gente vai ter bicho melhor muito em breve. Então vamos comer todo mundo a carne deles. Eu tenho que descansar a estamina, velho. Pra ter lugar pra... Que isso? Fica pro sujo. Me pegou. Caraca, o bicho tá insano. Não é só no pantano que ele fica, não. Ele fica na praia também agora. Batei esse aqui. Eu não bati, irmão. Eu digo ele não é oxigênio. Matando. Cuidado aí, pô. Tô batendo a maqui. Deixa eu recuperar oxigênio primeiro. Pachado ou picareta? Picareta. Matar os outros. Carne de peixe vai ter. A gente vai formar esses bichos aqui, galera. Daí a gente volta em casa e já volta com as carnes já assadas, né? Porque vai demorar um pouco. A gente já tá com muito tempo de vídeo. E eu quero fazer a águia nesse vídeo ainda. Ok, galera. Já estamos aqui a ação das nossas carninhas, ó. Assamos aqui 28 daqui nessa fogueira. E nessa aqui 28 também, né? Mesmo tempo. Botamos igual. Pera aí. Vou pegar o metal que tá assado nessa fogueira. Nessa forja. E nessa aqui também. Vamos colocar aqui. E deixa eu ver quantas bolinhas a gente consegue fazer. Três bolinhas. Certinho. Mas é por causa da carne, né? A gente não pode fazer mais. A carne vai assar mais ali. É por causa da carne. Ó, já temos 206 metais ali, ó. Acabou a carne. Mais quatro carnes a gente consegue fazer outra bolinha. Ah, caraca! Porra, essa eu não esperava. Sabe quantas bolinhas deu? 45. Ah, então não é um. Meu Deus, mano. É muito fácil, galera. Então, não é tão difícil que a gente pensava. Mas tentava... É só esperar estragar agora, né? Separa a bolinha do inventário. Dois. Três. Separei a bolinha. Vamos separar mais. Vamos ver, deixa eu comer. Vou ficar só com 30 na mão e vou separar o resto. Tem algum bicho que crafta só com a bolinha amarela, não? Dei. Não, tem como... Não, tem bicho que craft com a bolinha amarela. Mas eu vou deixar essa aqui no meu inventário para estragar, né? Estraga em sete minutos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu arregaçar as pá... Ah, arregacei já. Ó, esse dragão aqui. Dá para a gente fazer talvez o dragão, né? Calma aí. Ó. Esse dragão... Ah, não. Mas vai cinco pérola negras. Lembra do trilobite que estava lá? Pode ser ele que... Dê essas pérola negras para a gente. Que já tem ali, ó. 30 bolas. Aí estragar mais dez, que eu estou estragando agora. A gente mata os trilobites, pega as black pérola e faz um dragão. Poisa um dragão. Caraca. Ou é melhor fazer... É melhor fazer as rentáveis. E no outro vídeo a gente faz o dragão, né? É melhor fazer a gente. Então vamos começar de baixo. É, vamos fazer. Vamos fazer direito. Ó, o pinteirinho também que dá dano. 30 bolas é uma estragada. Dá para fazer também, né? Difícil. Cara, a gente faz uma bolinha e vem... É quanto que vem? É 15? É. Porque veio 45 e eu fiz três, né? É... Vem 15 bolinhas, não é isso? Muito fácil, mano. É 15. O quê? É 15 mesmo que veio. É. Três vezes 15. Foi 15 bolinhas. Vou pegar mais carne aqui que vai dar para fazer mais. Caraca, galera. A progressão vai ser easy. Dá para a gente fazer a nossa armadura, mano. Topzera. Então no próximo vídeo a gente vai fazer a armadura topzera. Deixa eu ver se dá para fazer uma peça só para conferir aqui. Ó. Armadura topzera. Aqui é misc? Não, onde que é? Armor, armor. Tech. Será que já pode? É, mas está apagado. Ah, acho que tem que ter o engrama. Mentira, não precisa não. Dá para fazer. Meu amigo, deixa eu ver se eu posso equipar. Mas a minha boneca já tem o engrama tech, não tem? Eu acho. De outras séries. Caraca, olha isso. Já estou com a armadura tech. Mas aí, como é que eu vou? Element do boost. Ah, precisa de elemento mesmo. Ah, então não vai dar para a gente usar a armadura coisa. Só dá para ficar bonitão. Ah, pelo menos ela não está usando essa armadura feia aqui. Mas ela também defende 2.000. Como é que é, amor? Você falou? Entendi. Aqui está. Falta 7 minutos, né? Falta 7 minutos. É, vamos esperar aqui. Senão o vídeo está muito grande já, galera. Muito grande mesmo. Mas eu vou deixar o maior possível, né? Que der. Tirar umas partes chatas aí. Mas beleza. Ok, galera. Nossas paradinhas vão começar a estragar agora. 9 segundos. 8. Ok. Topzera, hein? Caraca, mano. Gostei. Agora eu gostei da projeção. Agora eu animei. Gostei? Achei fácil. Até fácil demais. Dá para fazer outra. Bolinha. Está estragando aqui também, ó. Estragou. 15 estragadas. Vamos fazer nossas jantáveis. Ah, jantáveis. Dá para fazer até o Daribi ali. Aoe em área. Mano. Só porque eu estava testando ele. Pera aí. Calma aí, mano. Não queria botar ela aqui. O que é isso? Pera aí. Não entendi. Foi nada. Mano, tá bugado isso, mano? Ah, tá bugadaça. Ô, isso não era para voar, não? Bom, isso aqui tá bugado, velho. Ah, amor. Acho que esse mod não atualizaram a parte das jantáveis. Essas jantáveis é... Ah, mano. Ela tá bugada, velho. A gente fez um vídeo bugado. E olha onde eu fico. Eu fico no chão ali embaixo. Cara, a cabeça dela tá aí embaixo. A armadura dela. Não entendi. Ah, isso aqui não valeu não, mano. Eu não consegui nem sair dela quando a desmonta. Fica bugadão. Deixa eu sair aqui nova. Olha lá, tá vendo? Que isso? Ah, mano. Esse bicho tá... É a jantáveis antiga, mano. Não atualizaram a jantáveis do mod. Que isso? O mod não tá tão desatualizado assim. Eles que não corrigiram a jantáveis mesmo. O mod não tá tão desatualizado. Pra dizer que tá sem a jantáveis nova. Agora a gente não consegue fazer o... O bichinho aqui. Vai ter que esperar estragar mais uma. Pra fazer o... O Aoi aí em área. Ah, mano. Porra. Era pra... Dá pra fazer o da Black Pearl. Mas não vai dar. Ah, sacanagem, mano. Não vou terminar o vídeo com uma bicha bugada. Vou esperar estragar outra. Pera aí. Beleza. Vamos fazer o Darybeer aqui. Pã. Ok. Eu achei até que a jantáveis carregava você na pata. Doideira, né? Mano, parecia do jeito que tava. Não, mano. Eu esqueço. Eu penso que é pra atacar. Tipo pokebola. Mas o Darybeer não tem como dar bugado pra ele. Deixa eu montar, deixa eu montar. Deixa eu ver como é que ele é. Ah, aqui, ó. A cabeça que a jantáveis tinha que ter o bico, ó. Caraca. Deixa eu tirar a Hood. Mano, ele é muito feio. Olha o dente dele, mano. Cara, que bicho bugado, mano. Ah, eu já vi o urso assim com essa... Esse pilo assim, fica tudo balançando assim, sabe? Tipo do... Olha aí. Ele dá um peidinho. Caraca, ele joga um ácido, ó. Mano. Deve domar tudo isso aqui, mano. Olha a velocidade desse bicho. Que maneiro. E ele vai aumentar, né? Olha isso. Tá ficando muito insano. Caraca, mano. Esse urso é muito top, mano. Que bicho bombado. Olha isso, cara. Ele sai destruindo tudo. Calma aí, ó. Não, aí não. Aí vamos matar o urso. Deixa eu ver quanto de vida ele tem, falar nisso. 8 mil. Não, ele não é roubadão, não. Ele é top. Ele é de boa. Não é roubadão, não. Ah, ele não é pra dar uma bicho tontunada assim do mod, então. Não, ele é 8 mil. Cadê? Eu mostrei aqui 8 mil. Quer o quê? Não entendi. Não entendi o que você falou, mano. Tá ficando cortando. Mostra ele aqui pra mim. Mostra pra você. Ué, vem pra cá aqui. Solta. Solta o poderzão pra me ver. Solta o poderzão pra cá. É o C. Caraca, aí sim. É. É o C. O botão direito. Tá vendo? Ih, desmaiei. Que isso, amor? Ué, mas na outra eu não tinha desmaiado, né? Ah, é que eu tava longe, né? Caraca, amor. Ah, o Rex tem 15 mil de topo. Deixa eu testar. Entendeu? Ué. Não. Deixa eu ver isso. Não fazia nada. Acho que só funciona... Ah, só funciona pra player. Por causa do fogo amigo, pô. Eu tinha comido narcótico pra te zoar. Ah, por isso eu queria que eu chegasse perto de você, né? Ah, vacilona. Pensando que tinha te desmaiado, sacanagem. Ah, deixa ele palhaçado, cara. Ah, vou embora. Não gastei não, tá me trollando. Tá, mas deixa... Eu gostei, ele tem uma madura maneira e tal, mas eu não gostei dessa cara dele. Ele tem uma cara de bobão, não tem, galera? Olha só. Hum, sou bobão, vou desmaiar todo mundo. Olha o dentão dele. Hã? Hã? Deixa em verbo aqui pra mim. Deixa em verbo? É, fica me trollando. Peraí. Não tem? Ah, tem aqui. É morrer de sede? Ah, tu tinha não tem a minha tela. Acho que tá bom, né? Vou dar tudo pra tu ficar morrendo de sede aí. Deixa eu dar comida pra tu dele. Melhor. Pronto, pronto, tá bom. Mas é isso aí, galera. Nós fizemos aqui ralão pra caramba nesse vídeo. Foi um vídeo mais de farm, mas no final nós conseguimos fazer umas dentadas de bulgária toda dura. É porque, assim, deixa eu explicar pra você mais ou menos. Rápido, né? Assim. A Argentavis, ela tinha essa aparência aqui antigamente. Tá fazendo até barulho de asa dela, que nem tem asa, né? Ela tinha essa aparência antigamente. Aí, quando o Ark mudou a aparência da Argentavis pra essa nova que a gente tem, ó, ela tinha essa aparência aí. Quando mudou pra aparência da Águia Nova, que é a que a gente tem hoje, aquela, tipo, um Ourobuzão, as outras águias de mod, elas ficaram bugadas, entendeu? Ficaram duras, assim. Até a Dona Ná, que tá assim, durando. Não bate as asas. Então, esse mod não atualizou a aparência da águia pra Águia Nova. É por isso que ela tá, assim, dura. Então, ela não funciona antes. Não vai poder usar uma águia desse jeito. Tipo, ela vai ter as habilidades dela. Ela vai atacar. Aperta o C aí pra ver, amor. Faz os negócios. Eu não vejo, né? Não faz, não. Não faz, não, né? Ela só chuta e deve dar topo batendo, né? Deve ser isso. É bem simples, né? E é bem baratinha. Então, até de boa. Até não doeu gastar nela. Mas é porque a bola também vem muito, né? Agora, se a gente sofresse o tempo todo, fizesse só três bolinhas e fizesse a águia, viesse a águia bugada, aí eu ia ficar bolado. E eles vêm um leve muito alto também. Leve 300, ó. Legal. E eu acho que ainda upa, não upa? Ou não? Acho que upa que é o XP dele subindo. Já vem 300 e ainda upa. Gostei muito. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo da nossa série... Fora o World... Fora o World... Enfim, não. Não, nossa série é Crystal Isles, né? Ah, Crystal Isles. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Esse foi o vídeo da gente sofrendo aí, fazendo uns bichões iniciais do mod. No próximo vídeo a gente vê se a gente completa essa armadura aqui inteira. Insano. Eu vou até fazer essa armadura inteira, mas a gente vai botar ela no vídeo que vem, porque as bolinhas vão estragar. Então, ela vai ficar estragando aqui e a gente vai perder as bolas. Não que a gente vai perder, porque a azul também é boa. O azul também some, amor. Não some, não sei, né? Acho que não vê. Eu não sei. Eu vou fazer a armadura até aqui, pra não... Já que ela vai ficar aí, a gente vai deslogar, vai fazer as coisas, até que eu vou ter que ajeitar esse vídeo pra botar. Aí as bolinhas vão estragar. Então, vamos usar logo. Vou fazer até a da Kyle também. Tá? Calma aí. Ué? Feito? Ah, não deu pra fazer mais, né? Já foi, o peito já acabou. Beleza. Depois aí, quando a gente fizer mais, a gente faz as outras peças pra Kyle também. Vai ficar uma bolinha e vai virar azul. Então, eu deixo aqui pronto. E... Pelo menos a bolinha não vai se estragar, não vamos perder, né? O item. Porque ele estraga, né? Não sei nem se pode botar na geladeira, se funciona, se dá certo conservar. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Olha o que falou. E até a próxima, galera. Fui. Tchau, tchau.